Foi na quadra do CEMEP Juninho Soares, no bairro Pimenta, que a edição de número 3 da Taça Góspel de Futsal teve início no final de semana. Este ano, 20 ministérios serão representados nas quadras dos poliesportivos de Barretos, onde os jogos acontecerão e movimentarão cerca de 220 atletas. Uma mudança no regulamento da competição este ano levou a este número de inscritos e destacou ainda mais a Liga Góspel de Futsal, criada este ano. Estamos unindo mais, estamos com 20 equipes este ano, graças a Deus somente crescendo a Taça Góspel, para você ver que não é 13 dias, são 13 anos de Taça Góspel e este ano a 13ª Taça Góspel de Futsal. No jogo de abertura, a atual campeã da Taça Góspel, Liberty, entrou em quadra para o jogo contra a equipe do Ministério Ferreira, escolhida por sorteio para a partida de abertura. Mas ambas as equipes mostraram superioridade em quadra. De acordo com Dorivaldo de Almeida Júnior, secretário de Esportes, a Taça Góspel já é vitrine para a descoberta de grandes atletas. A gente deu início na primeira Taça Góspel, quando eu fui secretário, e hoje nós já estamos na 13ª Copa. Eu acho que é muito importante a gente ter a confraternização das igrejas, principalmente as evangélicas, é um exemplo dessa garotada hoje da nossa cidade. É isso que a gente quer, o esporte em todas as religiões e a Taça Góspel, com certeza, vai revelar alguns atletas que já representam a cidade de Barretos na IPTV. E a gente espera que seja um campeonato de muito sucesso e de confraternização. Ao final da primeira partida, da primeira rodada da Taça, a campeã de 2015 mostrou porque mereceu o título. Mandou quatro gols contra um do adversário. É, a gente sabe que o torneio vai ser muito difícil, né, e eu acho que é inédito o primeiro, ter um jogo já logo na abertura, e escolheram nós por ser a última campeã, e nós conseguimos fazer um placar até, até um bom placar, né. E é importante começar com vitória, porque a chave é difícil, mas nós vamos tentar chegar na frente aí. Não pode desistir, a gente quer, com o campeonato Góspel, entendeu, tem que ser muita motivação, pessoal tudo participando aí, é tudo para a glória de Deus. A rodada completa desta primeira fase do campeonato terá prosseguimento no próximo sábado. Conversamos com a cidade de esporte milico, né, não vai ser só no ginásio, vai ser rodear a cidade, Barretos, Barretos 2, aqui no Pimenta, no Rochão, Vira Marília, então vamos rodear todos os locais, porque as igrejas também são atuadas em Barretos inteira, né. E pelo que encontramos nas arquibancadas, neste início de campeonato, a 13ª edição da Taça Góspel de Barretos será de paz entre as torcidas. Aqui não tem xingamento? Não, porque aqui todos são cristãs e não tem xingamento. Celebram, Senhor! Celebram, Senhor!